Estamos na lição 7, o perigo da mormoração do segundo trimestre de 2024 da EBDC-PAD Adultos, da revista A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nosso comentarista deste trimestre é o pastor Uziel Gomes, de lá no estado do Maranhão. Eu quero te saudar com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e quero deixar um aviso para você, que é importante você saber para você usufruir da melhor forma. Fique até o final, no final do vídeo. No final da videoaula eu vou deixar aqui para você três esboços de mensagens para essa videoaula e para quando você tiver oportunidade de pregar ou dar uma saudação da sua igreja. E também no final deixarei duas informações que serão muito úteis para a sua aula de escola bíblica dominical. A estrutura da escola bíblica dominical é para estudos bíblicos de uma hora a uma hora e meia e às vezes no culto de terça ou de quarta-feira, seja lá qual for o culto de doutrina da sua igreja, você precisa relembrar todos esses assuntos que são comentário na escola bíblica dominical. É necessário e importante para a igreja. Mas às vezes você só tem meia hora para pregar ou 45 minutos para pregar ou às vezes até mesmo 20 minutos. Então nós facilitamos para você e colocamos três esboços baseados na revista de escola dominical que serve como subsídio para essa EBD de número 7 e serve também para daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo ou daqui a alguns meses, você poder pregar na escola bíblica dominical, para você poder pregar na sua igreja, para você pregar num culto de irmãs, para você pregar num culto de jovens, para você pregar num culto de doutrina, para você pregar num culto nas casas. Será muito útil para você. Deus abençoe e usufrua da melhor forma possível. Eu sou pastor na Assembleia de Deus da Vila Fátima, Setor 103, Ministério do Belém em São Paulo, uma igreja cheia de irmãos maravilhosos, maravilhosos, abençoados que, como eu e você, também lutam para herdar o reino dos céus, lutam para entrar pela porta estreita e permanecer no caminho apertado. Meus amados e queridos irmãos, o nosso pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e na CGADB o pastor José Wellington Júnior. Meus queridos e amados irmãos, o nosso pastor setorial é o pastor Leslie Marinho. Meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Rádio Evangélica Galileia e meus irmãos, te peço também para que deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe e faça um comentário abençoador. Diga o estado de onde você é, qual é a sua cidade, qual é o seu nome. É motivo de alegria e satisfação para nós poder conhecer você melhor. E também, não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado quando tiver mais aulas aqui postadas no canal. E vamos para a aula, que isso é muito importante para nós. Meus irmãos, começaremos então pelo texto áudio. E não murmureis, como também alguns deles, murmurarem e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10 e 10. Também vamos à verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. Meus amados e queridos irmãos, o comentário do texto áudio da verdade prática você vai encontrar lá no final desta videoaula. E também a leitura bíblica em classe. Também temos um comentário em forma de esboço, em forma de pregação, em forma de saudação para você. Nós estamos na lição 7, o perigo da murmuração, do segundo trimestre de 2024, da IBD-CPAD adultos. E a leitura bíblica em classe está baseada em Êxodo 16, de 1 a 7 e 1 Coríntios 10, 10 e 11. Começamos por Êxodo 16, de 1 a 7. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tens tirado para este deserto, para matar-lhes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, A tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Meus amados e queridos irmãos, continuaremos na leitura bíblica em classe agora, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso vosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Muito bem, irmãos, continuemos aqui com o nosso comentário no tópico 1. Tópico 1, a murmuração na Bíblia. Da lição 7, o perigo da murmuração, do segundo trimestre de 2024, da EBD-CPAD Adultos, subtópico 1, o que é murmurar? Definição de murmuração. Murmuração, conforme a Bíblia, é expressar insatisfação ou reclamação, de maneira persistente e descontente. Envolve murmúrios ou queixas contra Deus, autoridades ou circunstâncias da vida. Meus queridos e amados irmãos, é uma atitude que reflete falta de confiança e gratidão. Nós devemos ter cuidado na vida espiritual com essas coisas. Meus irmãos, nós temos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, no Antigo Testamento, os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão no deserto, expressando descontentamento com a falta de comida, com a falta de água, conforme Êxodo 16, de 2 a 3. Também no Novo Testamento, os fariseus murmuravam contra Jesus ao vê-lo associar-se com pecadores, conforme Lucas 15, 2, quando ele pregava aos pecadores. Meus irmãos, nós vemos graves consequências da murmuração. A murmuração resulta em consequências negativas, tanto espirituais quanto sociais. É terrível para a vida espiritual. Na Bíblia, vemos que Deus se irou contra os muradores e puniu-os. Eles receberam grave castigo por isso. Além disso, a murmuração pode minar relacionamentos pessoais, interpessoais e gerar um ambiente de desconfiança e negatividade. Meus irmãos, aqui vai algumas orientações rápidas e bíblicas sobre murmuração. A Bíblia orienta os crentes a evitarem a murmuração e a cultivarem uma atitude de gratidão e de confiança em Deus. Irmãos, murmuração é atitude de incredulidade. Paulo, por exemplo, encorajou os filipenses, a carta dos filipenses e a carta da alegria, a não murmurarem, mas a serem gratos em todas as circunstâncias, tendo ou não tendo. Filipenses 2, de 14 a 15. Meus irmãos, vai aqui uma dica de como vencer a murmuração. Para vencer a murmuração, é essencial cultivar uma mentalidade, uma predisposição de gratidão, de confiança em Deus. Isso pode ser alcançado por meio de uma vida de oração, por meio de uma vida de meditação na palavra de Deus e pela prática de ações de graças diariamente. Agradecer pelo sol, pela chuva, pelo vento, pela saúde, pela noite de sono, pela comida, pelo trabalho, pelo salário. E Deus nos abençoará continuamente. Além disso, buscar apoio espiritual na igreja. Tem irmãos abençoados que podem aconselhar, que podem orar. E são irmãos que estão em atitude de agradecimento. E isso é importante para nós estarmos próximos deles. Na igreja, você pode ser fortalecido, encorajado, na guerra diária contra a murmuração. Glória ao nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora ao subtópico 2. Comportamento dos murmuradores. Meus amados e queridos irmãos, a coisa é muito séria. Nós devemos nos aperceber disso. Nós podemos agora descrever o comportamento dos murmuradores, como eles agem. Meus irmãos, os murmuradores geralmente expressam insatisfação e descontentamento de forma contínua. Eles sempre estão reclamando. Eles tendem a focar nos aspectos negativos, nos pontos negativos das situações, ao invés de buscar soluções construtivas. Em vez deles resolver problemas, eles reclamam. Além disso, costumam culpar os outros por seus problemas e raramente assumem responsabilidade por suas próprias ações. Eles não resolvem problema de forma alguma. Pelo contrário, eles transportam o problema deles para os outros. Outra característica dos murmuradores é a negatividade constante, irmãos. Os murmuradores têm uma perspectiva pessimista. Estão sempre reclamando sobre algo. Eles são amargos, são sinistros, são esquisitos. Outra coisa que acontece com os murmuradores é a falta de gratidão. Eles não reconhecem as bênçãos em suas vidas. Estão sempre focados no que falta. Você pode fazer o bem para eles, eles vão reclamar. Meus irmãos, outra coisa grave é resistência à mudança. Eles não querem mudar. Os murmuradores reclamam quando muda a pintura da igreja, quando muda o banco da igreja, quando muda o ventilador da igreja, quando muda o pastor da igreja, quando muda os obreiros da igreja. É sempre um motivo de reclamar. Os murmuradores relutam e aceitar mudanças e preferem permanecer na zona de conforto. Mesmo que isso signifique continuar insatisfeito com aquele conforto, entre aspas, que eles acham que é. Meus irmãos, os efeitos do comportamento do murmurador têm efeitos, têm consequências. Alguma coisa acontece. O comportamento do murmurador pode causar danos significativos, tanto para a pessoa que murmura, quanto para aqueles que estão ao seu redor. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus familiares, a sua igreja. Além de afetar a própria saúde emocional e espiritual, a murmuração pode contaminar o ambiente e os relacionamentos, criando um ciclo de negatividade, de mau humor, de ranço, de discórdia, de desânimo. Olha que coisa grave e perigosa. Nós devemos evitar esse tipo de coisa. Reflexões sobre o comportamento murmurador na vida moderna, na vida atual. Mesmo nos tempos modernos, o comportamento murmurador persiste como uma armadilha para muitos. Com o avanço da tecnologia, principalmente com a internet, com as redes sociais, as pessoas reclamam demais. E o aumento das demandas da vida cotidiana, as preocupações da vida, é fácil cair na armadilha da murmuração. No entanto, reconhecer e combater esse comportamento é essencial para cultivar uma vida de paz, de contentamento, no espírito, na alma, na família, na igreja, no trabalho. Meus irmãos, vai aqui também uma dica como superar o comportamento murmurador. Meus irmãos, para superar o comportamento murmurador, requer autoconsciência e intencionalidade, quer dizer, vontade de deixar esse comportamento, praticar a gratidão diária, ações de graças, cultivar uma atitude positiva e aprender a lidar com desafios de forma construtiva. São passos importantes para a vida espiritual e para a vida material também. Além disso, buscar apoio na igreja, se apegar à fé em Cristo Jesus, podem fortalecer a sua vida de transformação espiritual. O murmurador é um problema no meio da família, no meio dos parentes, no meio dos vizinhos, no meio da igreja, no meio do trabalho. Em todo lugar ele causa problema. Isso é um perigo para a vida espiritual. Deus, amados irmãos, que assunto interessante. Às vezes não nos apercebemos de quão é perigoso ser murmurador. Nós vamos agora ao subtoco 3, o crente murmurador. Se para o infiel já é ruim, imagine para o crente. Meus irmãos, como identificar o crente murmurador? É disso que nós vamos falar neste momento. Meus irmãos, o crente murmurador é aquele que, embora professando fé em Deus, congregando numa igreja, dizendo-se crente, permite que a murmuração seja uma prática constante na sua vida. Meus irmãos, ele pode estar envolvido em atividades da igreja, cantando, pregando, dirigindo coral, dirigindo banda, circo de oração, mocidade, jovem, adolescente, mas a sua atitude revela falta de confiança e gratidão no coração para com Deus. Meus irmãos, nós podemos ver alguns sinais do crente murmurador. Ele participa em atividades da igreja, mas com um coração cheio de amargura, de ranço, de raiva, de ira. Ele tem falta de paz e contentamento. Mesmo em meio às bênçãos de Deus, ele tem dificuldade em reconhecer e aceitar a vontade de Deus em sua vida. Meus irmãos, é um caso grave, é um caso muito sério. Isso pode nos prejudicar espiritualmente. Meus irmãos, existem também alguns perigos da murmuração para o crente. Para o crente, a murmuração representa um sério perigo espiritual. Ao invés de confiar plenamente em Deus, em seu plano, glória a Deus, o crente murmurador, ele prefere, e ele escolhe, questionar e desafiar as obras de Deus. Ele acaba trabalhando contra Deus. E isso é um perigo terrível. Isso pode levar a uma espiral descendente, uma espiral descendente de descrença e afastamento do Senhor. Falei duas vezes para você gravar bem. Meus irmãos, vamos ao chamado à transformação. A palavra de Deus, que se chama o crente murmurador, a uma transformação de coração, de mente, de alma, de espírito, de comportamento. Ela é chamada a abandonar a murmuração e a abraçar uma vida de gratidão espiritual, de confiança em Deus. Meus irmãos, há uma porta de escape para quem é murmurador. Isso requer uma escolha consciente, de mudar de atitude e permitir que a fé em Deus guie cada pensamento, ação e palavra que sair dele. Meus irmãos, outra coisa interessante é que há esperança para o crente murmurador. Apesar dos desafios, há esperança para aquele que murmura, para que ele abandone a vida de murmuração. Deus, ele é gracioso, ele é longânimo, ele é perdoador, ele é misericordioso. Ele está sempre pronto para perdoar e restaurar aqueles que se arrependem. Aqueles que hoje são joio, amanhã eles podem ser trigo. Ao se voltar para Deus em humildade e confissão, o crente murmurador pode experimentar a transformação do coração e uma vida renovada em comunhão com o Senhor. A partir de então, as suas orações serão ouvidas. Ou, se não, perecerá na murmuração, como os israelitas que pereceram no deserto. Isso ninguém deseja, não é verdade? Meus amados irmãos, nós vamos agora ao desenvolvimento do tópico 2. Tópico 2. Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Na lição 7, o perigo da murmuração, do segundo trimestre de 2024, IBD, CPAD, adultos. A murmuração, ela atrasa as bênçãos espirituais. Nós vamos ao subtópico 1. Murmuração contra líderes escolhidos por Deus. Na jornada do povo de Israel, rumo à terra prometida, a murmuração contra os líderes, Arão e Moisés, escolhidos por Deus, foi um obstáculo significativo. Foi um impedimento para aqueles que estavam ali no deserto, saindo do Egito e indo para Canaã. Moisés e Arão foram designados por Deus para liderar o povo, mas muitos entre eles murmuraram contra eles em momentos de dificuldade. Foram fracos na fé. Não creram nas bênçãos do Senhor. Meus irmãos, em vez de confiarem na liderança divinamente ordenada por Deus, expressaram descontentamento e até mesmo desejo de voltar ao Egito, desejo de morrer no Egito. Essa murmuração não apenas desrespeitava os líderes humanos, Moisés e Arão, homens de Deus, mas também desafiava a autoridade e a soberania de Deus sobre eles. Que perigo que eles corriam no deserto. Alguns exemplos bíblicos nós temos, por exemplo, em Êxodo 16, de 2 a 3. Meus irmãos, nós vemos os israelitas murmurando contra Moisés e Arão por causa da falta de comida e água no deserto. E Deus já tinha provido tantas coisas para eles, feito tantos milagres e eles eram incrédulos. Também em Números 14, de 2 a 4, meus irmãos, após relatórios pessimistas de espias, o povo murmura contra Moisés e Arão, chegando até a desejar a morte deles e a escolher um novo líder para conduzir-los de volta ao Egito. Já estava entrando para o pecado de rebelião. Olha que um abismo puxa outro abismo. Vejamos consequências da murmuração contra líderes escolhidos por Deus. A murmuração contra os líderes Arão e Moisés, designados por Deus, trouxe consequências sérias para o povo de Israel. E até hoje o povo de Israel se lembra disso e os ortodoxos tomam cuidado com isso. Além de desagradar a Deus, resultou em punições e juízos divinos sobre a nação de Israel. Aqueles que murmuraram não entraram na terra prometida e muitas vezes o juízo de Deus caiu sobre eles, mostrando que a murmuração pode impedir o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, de gente que tem bênçãos retidas por causa da murmuração. Vamos aqui a algumas lições para os dias atuais, os dias que vivemos. A murmuração contra líderes escolhidos por Deus serve como um lembrete para os crentes hoje em dia. Devemos honrar e respeitar as autoridades que Deus colocou sobre nós, seja na igreja, na sociedade ou na família. Eles precisam de oração, eles precisam de intercessão. Em vez de murmurar e criticar, devemos orar por eles sempre e também pela família deles e apoiá-los em sua jornada, na sua caminhada de liderança, reconhecendo que a sua autoridade vem de Deus. Mas também, irmãos, tem um outro sim. Os líderes precisam dar bom testemunho diante do povo. Testemunho diante de homens e mulheres de Deus que estão na sua liderança, para que o povo reconheça o chamado de Deus na vida deles. Eles têm que ser também um bom exemplo, é claro. Irmãos, vamos falar de cultivar uma atitude de confiança e de submissão. Para evitar cair na armadilha da murmuração contra líderes escolhidos por Deus, meus irmãos, é essencial cultivar uma atitude de confiança, de submissão à sua vontade. Nós temos que renunciar ao nosso desejo, vontade, pensamentos e razões. Isso envolve reconhecer que Deus tem um propósito em cada liderança, que Ele estabelece confiar que Ele está no controle de tudo, mesmo nos momentos de dificuldade e de incerteza. Meus queridos irmãos, é necessário oração, estudo da palavra e comunhão com outros crentes para nos fortalecer, para se fortalecer na fé e nos capacitar a viver em harmonia com a vontade divina, para que nós não sejamos murmuradores, blasfemadores, causadores de separações, de divisões e criadores de contendas no meio do povo de Deus. Isso é um perigo e o juízo do Senhor vem sobre aqueles que não abandonam esse mau costume. Meus amados irmãos, olha quanta coisa nós aprendemos nessa lição, que são importantes para a nossa vida espiritual. Nós vamos ao subtópico 2, a murmuração contra Deus. A natureza da murmuração contra Deus. Meus irmãos, a murmuração contra Deus é uma expressão de descontentamento, de amargura, de tristeza, de falta de confiança, de incredulidade em sua soberania e na sua providência também. Meus irmãos, ao invés de reconhecer a sua autoridade e bondade, as pessoas murmuram, as pessoas reclamam, as pessoas se queixam quando enfrentam dificuldades ou situações desafiadoras em suas vidas, acabam se afastando da presença de Deus, se desviando da fé. Isso reflete uma falta de fé e gratidão também, questionando os desígnios divinos. Isso é ingratidão. Meus irmãos, vamos aqui novamente a alguns exemplos bíblicos. No deserto, os israelitas murmuraram contra Deus, quando enfrentaram a escassez de muitas coisas. Reclamaram de carne, reclamaram de água, reclamaram de comida, reclamaram dos inimigos, reclamaram de muitas coisas, duvidando da sua capacidade de provedor. Lá em Êxodo, por exemplo, 16 de 2 a 3. Meus irmãos, nós vemos também algumas consequências da murmuração contra Deus. A murmuração contra Deus não passa despercebida por Deus. Ele está vendo, ainda que ele é longânimo e está sempre pronto a perdoar, mas um dia entra em juízo. Na Bíblia, nós vemos que Deus se irou com os murmuradores e puniu-os várias vezes por sua falta de fé e gratidão até com a morte. Essas consequências podem se manifestar de diversas formas, incluindo privações, doenças, enfermidades, morte, ataques dos inimigos, afastamento da presença de Deus e até mesmo juízos divinos, e alguns ficam até endemoniados. Meus irmãos, vamos falar sobre o chamado à confiança e gratidão. A palavra de Deus sempre quer trazer de volta os murmuradores, a fé em Cristo. Em vez de murmurar, a Bíblia nos chama a confiar em Deus e ser grátis por suas bênçãos. Mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às provas, às tribulações, aos problemas, reconhecer a sua soberania e bondade nos ajuda a manter uma atitude de fé, de esperança, de amor, de graça, de reavivamento, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. A murmuração faz morrer espiritualmente. Vejamos a importância da oração e da comunhão com Deus. Para evitar cair na murmuração, na contenda, nas queixas, nas reclamações contra Deus, essencial cultivar uma vida de oração e comunhão íntima com Ele. Gamaliel, nos tempos de Jesus, disse para não lutar contra Deus. Isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a buscar a sua orientação em todas as circunstâncias e a encontrar consolo e conforto espiritual em sua presença, mesmo nos momentos mais difíceis. O Senhor é conosco, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos livra, o Senhor nos abençoa. Ao invés de murmurar, podemos encontrar paz e segurança em confiar em Deus e em sua promessa de cuidar de nós. O hábito de murmurar, ele vem de uma forma que, às vezes, a pessoa nem percebe. Quando vê, já está murmurando. Por isso é necessário nos policiar, é necessário orar e vigiar. É necessário também ser repreendido por alguém, ser exortado por alguém, quando nós estamos murmurando, para que nós nos consertemos diante de Deus. Diz um certo louvor de coral, que se cantava nos corais antigamente, em vez de murmurares, cantas para Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos ao subtópico 3. Por que é perigoso murmurar? Em primeiro lugar, por causa do desgaste espiritual e emocional. A pessoa se enfraquece. A murmuração pode levar a um desgaste espiritual e emocional significativo para aqueles que ouvem a murmuração, para aqueles que são atingidos pela murmuração, e para o próprio murmurador. Ao invés de confiar em Deus e encontrar paz em suas promessas, quem murmura se concentra nos problemas, nas dificuldades, nas lutas, nas provas, gerando ansiedade, desespero. Meus amados queridos irmãos, isso pode enfraquecer a fé e afetar a saúde mental também. Meus queridos irmãos, por isso alguns murmuradores, infelizmente, tornaram-se possessos de demônios. Uma casta de demônios começa a usar a boca deles para murmurar contra tudo e contra todos. Outra coisa é a distorção da realidade. Murmurar tende a distorcer a maneira como percebemos a realidade. Ele tem um óculos satânico que ele vê tudo diferente. Eles são focados nos aspectos negativos, tristes e amargos da vida. Podemos perder de vista as bênçãos e as oportunidades ao nosso redor quando agimos assim. Isso nos impede de reconhecer o cuidado e a provisão de Deus em nossas vidas. Outra coisa também é a dificuldade da comunhão com Deus. impede uma vida de oração, impede uma vida de consagração, impede uma vida de evangelização. A murmuração cria uma barreira entre nós e Deus. Em vez de nos aproximarmos dele, em confiança, em gratidão, nos afastamos ao expressar descontentamento e desconfiança, incredulidade. Isso prejudica a nossa comunhão com ele e nos impede de experimentar a sua paz, a sua alegria. Perdemos bênçãos. Em vez de sermos vitoriosos, somos derrotados. Meus amados irmãos, a murmuração causa impacto também nos outros. A murmuração não afeta apenas quem murmura. Quem murmura é um causador de problemas, mas também contagia outros ao nosso redor. A nossa atitude negativa pode influenciar negativamente os outros, criando um ambiente de desânimo, de desesperança. Além disso, pode minar os relacionamentos com a esposa, com o marido, com os filhos, com os netos, com os vizinhos, com os amigos, no trabalho, na igreja. Ele enfraquece também a igreja de Cristo. Meus irmãos, a murmuração é uma atitude que será levada adiante pelo anticristo, lá na grande tribulação, e os seus seguidores serão murmuradores contra a igreja e contra Deus. Ao reconhecer os perigos da murmuração, nós somos desafiados a cultivar uma atitude de gratidão, de ação de graças, de coração voluntário, de alegria na presença do Senhor, de confiança em Deus, buscando a presença, a graça, a misericórdia, o amor de Deus e também orientação e força em todas as circunstâncias da nossa vida. Meus queridos irmãos, esta lição de hoje é um alerta para nós, para nós não perdermos a comunhão com Deus e as bênçãos espirituais. Nós vamos agora à exposição do tópico 3. Tópico 3. Murmuração. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã Celestial. Eles não entraram na Canaã Terrena, e nós poderemos não entrar na Canaã Celestial. Da lição 7. Perigo da murmuração do segundo trimestre de 2024, EBD-CPAD adultos. Vamos ao subtópico 1. O fim dos israelitas murmuradores. O relato bíblico nos mostra que a murmuração teve sérias consequências para os israelitas durante a sua jornada rumo à Terra Prometida, aquele período que saíram do Egito e foram para Canaã. Aqueles que murmuraram contra Deus e a sua liderança foram impedidos de entrar na Terra Prometida, de entrar na Terra de Canaã, de entrar na Terra de Israel. Meus queridos irmãos, mesmo após presenciar os milagres de Deus e receber as suas promessas, a sua murmuração resultou em desobediência, em incredulidade, em rebelião contra Deus, em murmuração blasfêmias, levando-os à exclusão da posse da Terra Prometida, da herança prometida. Demos mais uma vez alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, em Números 14, de 29 e 30, nós encontramos lá que Deus declara que aqueles que murmuraram não veriam a Terra que Ele prometera aos seus pais, exceto Caleb e Josué, que foram fiéis, que permaneceram fiéis na presença de Deus. Meus irmãos, essa lição nos alerta sobre as graves consequências do pecado, da murmuração, das queixas, das blasfêmias infundadas em nossas vidas espirituais. Meus irmãos, nós poderemos ver aqui também a importância da obediência, da confiança, da perseverança, da fidelidade a Deus. A história dos israelitas murmuradores nos ensina a importância da obediência e confiança em Deus. Em vez de nos deixarmos levar pelo descontentamento, pelas queixas, pelas reclamações, pelas palavras vãs infundadas e pela desconfiança e incredulidade, devemos obedecer aos mandamentos de Deus e confiar nas promessas de Deus e acreditar que Deus está no controle, mesmo diante das lutas, provas, problemas e dificuldades. Essa postura de fé e submissão nos permite desfrutar das bênçãos e da plenitude de Deus para nossas vidas e para toda a nossa descendência. Meus irmãos, vamos falar aqui sobre o perigo da incredulidade. A murmuração, muitas vezes, é resultado de incredulidade, de rebelião em relação às promessas de Deus. Meus queridos, amados irmãs e irmãs em Cristo Jesus, quando duvidamos do poder da fidelidade de Deus, estamos nos colocando em um caminho de desobediência, de afastamento dEle. Isso nos impede de experimentar o melhor de Deus, o melhor que Ele tem reservado para nós, o melhor das bênçãos espirituais e das promessas de Deus e nos coloca em perigo espiritual, de afastamento da fé. Outra coisa é a esperança da restauração espiritual. A Bíblia sempre quer trazer próximo de Deus aqueles que são murmuradores. Apesar das consequências da murmuração, o murmurador precisa entrar pelo caminho estreito, pelo caminho do arrependimento, pelo caminho da confissão de pecado, pelo caminho do abandono do pecado, pelo caminho da fé em Cristo. Deus é misericordioso. Está sempre pronto para perdoar aqueles que se voltam para Ele em humildade e contradição. O caminho para o murmurador é voltar à porta estreita, é voltar ao caminho apertado. Portanto, mesmo diante das falhas passadas, podemos encontrar esperança na graça de Deus e buscar uma vida de obediência, de fé, que nos conduzirá a Canaã celestial. Mas a sua longa luminidade tem limite para os de coração duros, para os de dura serviço, para os tempestuosos, para os arrogantes, ou seja, pessoas que se permitem ser irreconciliáveis diante dos avisos de Deus. Meus amados irmãos, agora nós vamos meditar no subtópico 2, o destino dos murmuradores. Vamos ver primeiro as consequências da murmuração. O que pode acontecer com o murmurador? A murmuração, embora possa parecer inofensiva, tem consequências sérias. Na Bíblia nós vemos que os murmuradores enfrentaram o juízo de Deus por sua falta de fé e gratidão, com enfermidades, com morte, com ataque dos inimigos, com tudo dando errado para eles. As suas murmurações resultaram em punição e até mesmo na perda das bênçãos divinas. Aqueles que foram punidos é para não contaminar os outros. Vamos aqui a alguns exemplos bíblicos. Mais uma vez, no deserto, os israelitas murmuraram contra Deus, foram punidos com atraso na entrada da terra prometida. Conforme números 14, de 29 a 30, A murmuração impede as bênçãos divinas na vida do crente. No Novo Testamento, os coríntios foram advertidos a não repetir os erros dos israelitas que foram destruídos por murmurações. 1 Coríntios 10,10 Olha só o perigo que é isto. Nós vamos falar também sobre o julgamento divino sobre os murmuradores. Deus é justo e não tolera a murmuração. Ele não tolera as queixas infundadas, as palavras vazias. A palavra nos adverte que aqueles que murmuram estão sujeitos ao juízo divino, porque muitas vezes eles são usados pelo diabo. Ele conhece os corações e as intenções por trás de cada murmúrio, que muitas vezes são satânicas e não hesitará em disciplinar aqueles que o desafiam com a sua incredulidade diabólica. Outra coisa que nós vamos falar novamente e insistir é sobre o chamado ao arrependimento. Mais uma vez, reiteramos que quem murmura deve estar ciente da necessidade de confissão, de abandono deste pecado, a fim de receber o perdão de Deus em Cristo. Meus irmãos, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Deus dá a vida, mas Deus também tira a vida. Ele está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem de seus pecados e voltam aos pés da cruz de Cristo. Ele nos chama a abandonar a murmuração, a buscar a sua face em arrependimento, permitindo que a sua graça nos transforme em pessoas agradecidas, em pessoas gratas e confiantes em sua promessa. Às vezes, o marido é murmurador e a esposa concorda. Às vezes, a esposa é murmuradora e o marido também concorda com isso. E acaba que os filhos acabam sendo murmuradores também. O desencadeamento da murmuração e queixas é a blasfêmia, a semeadura de contendas entre irmãos, que são atitudes abomináveis diante de Deus. Segundo o livro de Provérbios, o murmurador é um servo a serviço do diabo. Nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso é contagioso, isso é terrível. Quando chega um murmurador perto, se você não vigiar, daqui a pouco você está murmurando também, porque o espírito maligno que está nele também vai atentar outros para serem como este murmurador. Meus amados irmãos, nós vemos muitas vezes que Abacuque, na sua oração, ele se lamentava com Deus, ele se queixava diante de Deus, ele se derramava diante de Deus. Nós vemos muitas vezes Moisés, em oração, se queixando diante de Deus, se lamentando diante de Deus. Nós vemos que Jó fez isso, Jeremias fez isso, e muitos chegam diante do Senhor, derramamam as suas queixas, as suas lamentações, por causa de coisas que são erradas, por coisas lamentáveis que poderão acontecer. Meus amados irmãos, quando nós falamos de murmuração, quando nós falamos do queixoso, quando nós falamos do contencioso, ele é usado pelo diabo, ele é carnal, ele é mundano, ele fala com ódio, ele fala com desejo de destruir, ele fala com desejo de dividir, ele fala com desejo diabólico, de acabar com as coisas, de se rebeliar, de trazer contendas, muitas vezes ele é dominado pela inveja, então isso é pecado de murmuração. Agora, quanto a você não estar entendendo determinadas coisas na sua vida, quando muitas vezes você está se lamentando diante de Deus na oração, em jejum, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor faça algo, para que o Senhor socorra, isso daí não é murmuração demoníaca, isso daí é quando você está abrindo o seu coração e rasgando diante de Deus, nós não podemos confundir as coisas. A partir deste pensamento, desta reflexão, nós vamos agora para o subtópico 3, que vai falar sobre os males da murmuração, que nós já demos aqui um spoiler sobre o que é murmuração e lamentações e queixas diante dos pés da cruz de Cristo. Subtópico 3, os males da murmuração. Distorção da perspectiva. A murmuração, ela distorce a nossa perspectiva, levando-nos a focar nos aspectos negativos das coisas e a negligenciar as bênçãos que recebemos. Isso pode nos impedir de reconhecer a bondade de Deus e a sua provisão em meio às dificuldades. A murmuração baseada em incredulidade, inveja, rancor e mágoas é um perigo. Meus amados irmãos, falemos também sobre o juízo aos relacionamentos. Meus amados irmãos, falemos também sobre os prejuízos que traz aos relacionamentos no casamento, na igreja, no trabalho, na escola, onde você estiver. A murmuração pode prejudicar os nossos relacionamentos, criando um ambiente de negatividade, de desconfiança na família, no emprego, na vizinhança, na igreja, em todo lugar que você estiver. Isso é um perigo. Ao expressar constantemente queixas, insatisfações por amargura, por ressentimentos, por inveja, por ódio, afastamos as pessoas ao nosso redor, minamos a confiança das pessoas e a comunhão entre nós. Outra coisa importante para falar é os danos à saúde emocional, mental e espiritual que traz a murmuração. A murmuração está associada a um estado emocional negativo, gerando ansiedade, estresse, ira, discórdia, amargura e desânimo. Esse ciclo de pensamentos e emoções negativas pode afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, prejudicando o nosso bem-estar geral. Muitas pessoas que não são crentes e até mesmo crentes precisam até de ajuda no psiquiatra, no psicanalista, no psicólogo para poder sair desse quadro de murmuração e queixa negativa. E também é uma atitude que desagrada a Deus, a murmuração desagrada a Deus, pois revela uma falta de confiança em sua soberania, no seu amor, na sua graça, na sua salvação, na sua misericórdia. Ele nos chama a ser gratos, agradecidos em todas as circunstâncias e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. A murmuração, ao contrário, ela questiona a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus. Meus irmãos, ao reconhecer os males da murmuração, somos desafiados a cultivar uma atitude de agradecimento, de gratidão, de ações de graças e confiança em Deus, buscando a sua paz, a sua alegria, o seu amor, a sua proteção, mesmo nos momentos de luta, de provações, de tribulações, de abandono. Meus amados e queridos irmãos, é necessário uma vida de oração, é necessário uma vida de meditação na palavra, é necessário uma vida de consagração, é necessário uma vida de vigilância para abandonar os perigos da murmuração. Meus queridos irmãos, eu quero dar um aviso para você, fica até o final, porque logo após a revisão do conteúdo, te darei três esboços para esta videoaula, como subsídios para esta videoaula e para pregar ou dar uma saudação na sua igreja. E depois tem duas informações que vão te ajudar nesta aula de número seis. meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vocês que são dos estados do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste, do sul do Brasil, escreve o seu nome, a cidade onde você mora, o seu estado, será muito bom te conhecer, você não sabe o motivo de grande alegria que é para nós saber de onde você é. Deus te abençoe em nome de Jesus, mas fica aí que tem mais conteúdo para você. Meus irmãos e irmãs em Cristo, nós vamos à revisão do conteúdo, ou seja, a resposta do questionário. A pergunta de número um, de acordo com a lição, o murmurador, ele tem o espírito dominado pelo quê? Segundo a nossa revista de escola bíblica dominical, da lição 7, o murmurador, ele tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Vamos aqui a uma explicação um pouquinho mais expandida para você. O murmurador, o murmurador tenta resolver tudo na base da reclamação e discordância e influenciado pelo espírito do erro, ele acaba pecando e blasfemando contra Deus. Essa atitude negativa, muitas vezes, obscurece a capacidade de reconhecer o lado positivo e impede a resolução construtiva de problemas. Vamos à pergunta de número 2. Por que precisamos ter cautela com o comportamento murmurador? A revista da nossa escola bíblica dominical, ela nos dá a seguinte resposta. Precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física também. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos também dar para você uma explicação um pouquinho mais abrangente, mais expandida para você a respeito dessa resposta que está correta. O murmurador é mal humorado e cheio de ressentimentos e mágoas. Isto altera a saúde, causando a alteração da pressão arterial, úlceras, dores de cabeça, palpitações do coração, perda de apetite ou fome desordenada, infarto, insônia, estafa e várias outras coisas. Meus amados irmãos, a murmuração também perpetua um ciclo de negatividade que mina a paz interior e enfraquece os relacionamentos interpessoais, prejudicando assim a nossa qualidade de vida em geral. Nós vamos falar também sobre a pergunta número 3. Como o Senhor Deus respondeu a murmuração dos israelitas? Segundo a nossa revista de escola bíblica dominical, a resposta é o Senhor Deus respondeu as murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus, êxodo 16 e 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão de acordo com êxodo capítulo 16 e versículo 12. Meus queridos irmãos, vamos aqui também a uma explicação mais expandida para você revisar o conteúdo da lição. Diante das murmurações dos israelitas, o Senhor Deus respondeu prometendo prover pão dos céus. Ele reconheceu as suas queixas, mas demonstrou piedade e compaixão ao atender às suas necessidades básicas também. Meus queridos e amados irmãos, quão perigosa é a vida de murmuração? Essa resposta divina ilustra a graça de Deus em suprir as carências do seu povo mesmo diante da sua ingratidão e da sua murmuração. Mas o ensino do apóstolo Paulo vai nos alertar a respeito do cuidado sobre a murmuração se referindo ao que aconteceu lá no deserto com eles depois. Ele diz, fazeis todas as coisas sem murmurações nem contendas para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa entre a qual resplandeceis como astros do mundo retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão de acordo com Filipenses 2 de 14 a 16 os israelitas no deserto não permaneceram assim e sucumbiram no deserto. Pergunta de número 4 O que percebemos ao examinar os textos do livro de números? Meus queridos irmãos segundo a resposta da nossa lição nós temos o seguinte examinando os textos de números 14, 29 e 16, 41 a 49 percebemos que por causa da murmuração os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa foram mortos e sepultados no deserto números capítulo 14 e versículo 29 fora outros juízos também de morte que houve de doença de ataque dos inimigos que houve contra eles uma explicação abrangente para você ao examinar os textos de números 14, 29 e 16, 41 e 49 percebemos que devido a murmuração os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida eles enfrentaram consequências severas sendo mortos e sepultados no deserto e algumas vezes eles foram atacados por inimigos eles ficaram doentes eles passaram necessidade isso ressalta a importância de abandonar a murmuração e confiar na providência e na vontade de Deus para evitar tais punições severas da parte de Deus para com os murmuradores meus queridos irmãos o escritor bíblico Judas o irmão de Jesus Cristo nos alerta que estes são murmuradores queixosos andando segundo as suas concupiscências e a sua boca diz coisas muito arrogantes adulando pessoas por causa do interesse Judas capítulo 1 versículo 16 adulando pessoas por causa do interesse quer dizer duas caras ele adula as pessoas para conquistar o que ele quer quando a pessoa sai de perto ele fala mal da pessoa esse sujeito não me ajuda não me quer não me dá uma força isso aí é duas caras pergunta número 5 o que Paulo traz a igreja a luz do exemplo do livro de números resposta a luz dos relatos do livro de números apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança o povo do novo testamento a igreja primitiva é a igreja atual em 1 Coríntios 10 e 10 isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto perdeu a comunhão com o senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais vamos aqui a uma explicação mais abrangente para que você possa ter mais conteúdo a respeito desta resposta Paulo a luz do exemplo do livro de números ele adverte severamente a igreja destacando que a murmuração é um comportamento espiritualmente letal é um vício é uma coisa maligna é uma coisa perversa e vem do diabo lá em 1 Coríntios 10 e 10 ele sugere que aqueles que persistem nesse pecado estão espiritualmente mortos perdendo a comunhão com Deus e também o desfrute das bênçãos espirituais porque atrasa as bênçãos tem gente que tem bênçãos retidas porque ele é muito murmurador isso ressalta a importância de cultivar uma atitude de gratidão e confiança em Deus para manter uma vida espiritual e saudável diante do senhor meus amados e queridos irmãos concluindo aqui essa revisão de conteúdo essas respostas do questionário quando o murmurador for teimoso e irreversível devemos nos afastar dele a fim de não sermos contaminados porque a murmuração é um pecado contagioso na verdade ela é uma praga perigosa meus amados irmãos nós postamos aqui a revisão de conteúdo a resposta dos questionários porque muitos irmãos trabalham à noite muitos irmãos estão hospitalizados eles assistem pela internet muitos irmãos trabalham de domingo e eles acompanham as escolas dominicais através da internet através do youtube então por isso que nós postamos aqui a resposta para eles e em muitas igrejas tem debate então é feita uma pergunta para as irmãs as irmãs respondem é feita uma pergunta para os irmãos os irmãos respondem aquele que ganha recebe um brinde da escola bíblica dominical então nós expandimos aqui a explicação de toda essa revisão de conteúdo e agora para você que ficou até o final a partir de agora vou te sugerir três esboços de pregação e saudação escrito em pdf já no link aí da descrição e em áudio e vídeo aqui no canal estão relacionados com a lição bíblica número 7 são subsídios para esse estudo bíblico da lição 7 e é para você colecionar para você fazer o seu sermonário que é uma coleção de esboços e mensagens e utilizar em oportunidades que o Senhor Jesus te preparar meus amados irmãos esses comentários servem para esta lição 7 e também para uma saudação dos envolvimentos de uma pregação na sua igreja porque a estrutura da revista de escola dominical é para os estudos bíblicos de uma hora uma hora e meia ou então para dividir em meia hora em três cultos e muitas vezes o pastor o pregador precisa rever todo esse assunto sobre murmuração precisa pregar isso na igreja às vezes a igreja está tendo um problema de murmuração daqui seis meses daqui um ano daqui três quatro anos é necessário ele tem esse estudo bíblico sobre murmuração então você pode pregar meia hora você pode pregar 20 minutos você pode pregar 45 minutos num culto de doutrina num culto de domingo num culto de ensino então nós preparamos aqui um sermão escrito também em videoaula e você pode expandir você pode melhorar você pode fazer como você bem entender eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar e vai te dar muito mais do que nós deixamos aqui e como prometido também no início da videoaula eu quero te informar que na descrição do vídeo tem um link do esboço para esta lição isso vai te ajudar na administração da sua aula e também a marcação do tempo do texto do vídeo que facilita para você entender ou copiar o que te mais interessar indo e voltando o YouTube já te leva lá no tempo certinho do subtópico ou do tópico que você se interessar meus amados irmãos nós vamos aqui agora ao comentário do texto áureo e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 10 meus irmãos e queridos irmãs quero voltar a sua atenção para o tema o perigo da murmuração no tópico 1 compreendendo a murmuração a murmuração é uma armadilha sutil que pode nos envolver quando nos permitimos focar nos aspectos negativos da vida ao invés de reconhecermos as bênçãos e as oportunidades de crescimento espiritual que vem de Deus é importante entender que muitas vezes a murmuração não só afeta a nossa própria perspectiva de vida mas também influencia aqueles que vivem ao nosso redor e estão ao nosso redor criando um ambiente de negatividade de descontentamento que possivelmente vai se tornar em contendas brigas e discórdias no tópico 2 falaremos sobre consequências da murmuração o versículo que escolhemos como base para este sermão devocional está em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 10 e ele nos alerta sobre as graves consequências da murmuração meus queridos e amados irmãos assim como aqueles que murmuraram no deserto pereceram pelo destruidor nós também corremos o risco de nos afastar da presença e da benção de Deus quando nos entregamos a murmuração eles pecaram contra Arão contra Moisés e contra Deus meus irmãos ela não apenas enfraquece a nossa fé mas também nos impede de experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para cada um de nós algumas pessoas tem as bênçãos retidas por causa da sua murmuração indo para o tópico 3 superando a murmuração para superar a murmuração é essencial cultivar uma atitude de gratidão uma atitude de ações de graças uma atitude de contentamento em todas as circunstâncias da vida na luta na prova na tribulação na escassez em vez de nos concentrarmos no que falta ou no que nos incomoda devemos treinar os nossos corações para reconhecer e valorizar as muitas maneiras pelas quais Deus nos abençoa diariamente glória a Deus meus queridos irmãos queremos concluir essa mensagem dizendo que ao escolhermos deliberadamente focar no que é bom e louvar a Deus por suas bênçãos podemos transformar a nossa perspectiva encontrar a verdadeira alegria e paz e segurança que só ele pode dar no nome santo de Jesus Cristo amém glória ao santo nome de nosso senhor e salvador Jesus Cristo nós vamos agora ao comentário da verdade prática e o título é os perigos da murmuração na vida espiritual meus amados e queridos irmãos o nosso texto bíblico diz o seguinte em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 escrito pelo apóstolo Paulo o tema é a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus meus amados irmãos nós vamos para o top 1 a murmuração e a sua influência na vida espiritual a murmuração é uma prática que pode parecer inofensiva à primeira vista mas seus efeitos são profundos e prejudiciais para a nossa vida espiritual quando nos entregamos a murmuração as queixas as reclamações permitimos que sentimentos de descontentamento e crítica minem destruem acabem com a nossa fé com a nossa confiança em Deus porque é exatamente isso que o maligno quer que aconteça isso nos afasta da comunhão íntima com ele nos impede de experimentar a plenitude da vida espiritual que Deus deseja para nós em Cristo Jesus nosso Salvador indo aqui agora para o tópico 2 os efeitos destrutivos da murmuração na comunhão da igreja local meus amados irmãos a murmuração não apenas afeta nossa relação com Deus mas também tem um impacto negativo na comunhão da igreja local afeta muitas pessoas contagia muitas pessoas derruba muitas pessoas quando nos envolvemos em fofocas e críticas criamos divisões e desconfiança entre os irmãos enfraquecendo o corpo de Cristo enfraquecendo os novos na fé a falta de unidade de amor mútuo mina destrói acaba com o testemunho da igreja impede que ela cumpra a sua missão de proclamar o evangelho ao mundo destrói a vida espiritual da igreja meus queridos irmãos aqui no tópico 3 falaremos sobre rompendo com a prática da murmuração e abraçando as promessas de Deus meus queridos é essencial que reconheçamos a gravidade da murmuração e nos arrependamos desse pecado diante de Deus devemos eliminá-la da nossa vida devemos nos afastar desse tipo de coisa e das pessoas que isto também pratica ele nos convida a abandonar a murmuração nos voltarmos para ele em humildade e gratidão pela misericórdia de Cristo ao invés de nos concentrarmos nos problemas e nas falhas dos outros devemos fixar os nossos olhos nas promessas de Deus e confiar em sua fidelidade glória ao santo nome do Senhor meus amados e queridos irmãos queremos concluir esta mensagem sobre murmuração quando escolhemos viver em obediência e confiança podemos desfrutar das ricas bênçãos que ele reservou para aqueles que o amam glória ao nome santo de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo amém glória ao santo nome de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo glória a Deus nas alturas glória a Jesus vamos ao comentário da leitura bíblica em classe que está em Êxodo capítulo 16 do versículo 1 ao 7 e 1 Coríntios capítulo 10 versículo 10 e 11 minhas irmãs e irmãos como já lemos esses textos bíblicos no início da lição vamos já entrar direto no comentário mas quando você for pregar na sua igreja você leia todo o texto o título dessa mensagem é vigilância e cuidado com a murmuração e o tema da nossa leitura bíblica em classe é a lição da murmuração nos ensina sobre a provisão e obediência divinas indo aqui para o tópico 1 a murmuração no deserto o relato em Êxodo capítulo 16 nos mostra o povo de Israel recém liberto do Egito mas rapidamente esquecendo as maravilhas de Deus e murmurando contra Moisés e Arão eles não chegaram a Canaã terrestre e os crentes podem não chegar a Canaã celestial eles desejavam voltar para o Egito eles desejavam morrer no Egito onde apesar da escravidão egípcia tinham comida à vontade esse episódio ilustra como a murmuração pode nos levar a questionar a sabedoria de Deus e a provisão de Deus em nossas vidas meus amados queridos irmãos queremos dar prosseguimento a esse assunto no tópico 2 a provisão divina meus irmãos diante da murmuração do povo Deus promete enviar-lhes pão dos céus o maná como prova da sua provisão e fidelidade o maná representa Jesus Cristo o pão da vida ele não apenas atende as necessidades físicas do povo mas também oferece uma oportunidade para que aprendam a confiar nele e também a obedecer a sua palavra mesmo com aquele povo murmurador Deus foi misericordioso essa provisão diária de maná nos ensina sobre a importância de confiar na fidelidade de Deus em todas as circunstâncias mas meus queridos irmãos no tópico 3 nós queremos falar sobre o perigo da murmuração o texto de 1 Coríntios 10 escrito pelo apóstolo Paulo nos adverte sobre o perigo da murmuração lembrando-nos dos israelitas que murmuraram no deserto e pereceram a murmuração não é apenas uma expressão de descontentamento mas é também uma rejeição da soberania e bondade de Deus em nossas vidas é uma atitude maligna de rebelião ela enfraquece a nossa fé nos afasta da comunhão com Deus e pode levar a perdição espiritual muitos daqueles israelitas murmuradores sofreram enfermidades mortes e ataques inimigos no tópico 4 falaremos sobre lições para os dias de hoje as histórias de murmuração no deserto servem como exemplos para nós hoje elas nos lembram da importância de confiar na provisão de Deus mesmo quando enfrentamos dificuldades devemos cultivar uma atitude de gratidão de obediência de fé de amor reconhecendo que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades meus caros e queridos irmãos diante desse assunto importante para nossa vida espiritual para nossa salvação também queremos concluir que alguns ficam até endemoniados que possamos aprender com os erros do passado e buscar viver em constante confiança na provisão e na bondade de Deus com o nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo de Deus nos dias de hoje glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo amém meus queridos irmãos fica mais um pouquinho que eu quero te agradecer o prazer e alegria de estar juntamente com você até o final desta videoaula glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula assista duas ou três vezes para você absorver bem o conteúdo desta lição de número 7 glória ao nome santo do Senhor meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus uma satisfação teros aqui te convido a se inscrever no canal deixar um comentário espiritual e abençoador nem que seja só um amém um glória a Deus um aleluia uma saudação e a compartilhar esta videoaula abençoando outros irmãos que necessitam deste mesmo conteúdo e também cliquem no gostei quero já te agradecer por estar aqui nos prestigiando até o final da videoaula pela sua maravilhosa atenção que você tem tido para conosco em nome de Jesus meus queridos irmãos nós queremos também que você escreva o seu nome o estado da cidade de onde você é é uma satisfação enorme para nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe a paz de nosso Deus e Pai estejam com todos vocês Deus abençoe o país o estado a cidade o bairro e a casa aonde você mora meus irmãos quero te abençoar também o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e até a próxima aula se Deus assim nos permitir o Senhor ? Legenda Adriana Zanotto